Sonho, adivinhação Runa de cadifar Uma premonição Taroxa, criafá Sensação Linha de mão A pastral Borra, pajé Um espelho Em São João Antes de mim não Malmoquê Sonho, adivinhação Runa de cadifar Uma premonição Taroxa, criafá Sensação Linha de mão A pastral Borra, pajé Um espelho Em São João Sinão Malmoquê Talvez por um não Eu ouvi o que você sente só A intenção de Beijo ali Beijo ali Desamarrado Mais um não Sonho, adivinhação Sonho, adivinhação Runa de cadifar Uma premonição Uma premonição Uma premonição Taroxa, criafá Deixa vir Desamarrado Mais um não Uma premonição Uma premonição Uma premonição Uma premonição Passa a mão Uma premonição Uma premonição Mais um não Siempre Desamarrado Mais um não Venha Compronca Convítico Deixa o meu nome cair no chão Deixa, é melhor do que tua mão Joga lá na Avenida Paulista Meu retrato em plena pista Juro, será um favor Lá vivo muito melhor Mesmo sentindo no peito As rodas do Penhalapa Cheio de vida, suor e cansaço Onde não cai teu perfume Joga que nunca o ciúme Fará tão bem pra mim Deixa o meu nome cair no chão Deixa, é melhor do que tua mão Joga na mais escura sarjeta Os meus dias de enxaqueca Esse é um outro favor Lá vivo muito melhor Mesmo se quando chover Eu me perder com a enxurrada Com a bituca, o lixo, o barro Ao qual tem horror teu sapato Joga que teu desacato Fará tão bem pra mim Deixa o meu nome cair no chão Deixa, é melhor do que tua mão Joga com a maior cara lavada O meu nome na calçada O meu nome na calçada só me faz esse favor Lá vivo muito melhor Mesmo que acabe encravando Feito tampas de garrafa Sendo pisado ou servindo de cama Sendo pisado ou servindo de cama Para qualquer vagabundo Joga que não é seu mundo Mas é tão bom pra mim Deixa o meu nome cair no chão Deixa, é melhor do que tua mão Deixa, é melhor do que tua mão Deixa, deixa, deixa 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 Você me embalou Notei o cartaz E o filme já morava lá A chuva caiu Você me escondeu Cheiro de boca nua E foi aí que tudo escureceu Veio um facho de luz Me cortou, me cegou, me pariu De bruxos em baixo da cama dormi Assim na final a luz acendeu Lá fora não temos dor a crer Um beijo de sal Seus dedos nos meus E o filme que eu quero viver Cheiro de bimbo Toca nua Toca nua Língua, lambeo, lábio Imaculável, macia, magma Velas cobertor Incensário Flodromão baguá O roupão largado Um estorvo pro corpo se mostrar Vermelho Espelho de mosaico Nela afasta o cabelo pra se olhar Aipio acende Aipio acende Um de um tal Uiva única Unha no tapete Arranhando o carinho que não há Corpo se alinhando Corpo se alinhando Contraindo pro se transbordar Vermelho Música Mortina de contas Prisma esparramando luz grenar Língua, lambeo, lábio Imaculável, macia, magma Velas cobertor Incensário Flodromão baguá O roupão largado Um estorvo pro corpo se mostrar Vermelho Espelho de mosaico Ela afasta o cabelo pra se olhar Aipio acende Um de um tal Uiva única Unha no tapete Arranhando o carinho que não há Corpo se alinhando Contraindo pro se transbordar Vermelho Lutina de contas Ela afasta o cabelo pra se olhar O roupão largado Cortina de contas Música 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 Reinventou, releu Remodernizou, resumou, reviu Rei roeu, remoeu Re incompreendeu Redes construiu, rearranjou, refez Repisou, rebulsou, recapiou, remanejou e riu Re despencou, resacudiu e riu Re remandou, refuta, repariu Re desgastou e refluiu Reco desceu, reforcilou, reriu Revisionou pra rinque ressoar Pois revolucionou, reque é refém E o rosto roto, refletido é quem? Rosto roto, roto Se você não sabe é cortado, quebrado Nesse pedacinho Você se identifica? Quem foi que fez esse rosto? Quem é esse aqui? É Flukstein? Reinventou, releu Remodernizou, resumou, reviu Re roeu, remoeu Re incompreendeu Redes construiu, rearranjou, refez Repisou, repulsou, recapiou, remanejou e riu Redespencou, resacudiu e riu E remandou, refuta, repariu Re desgastou e refluiu Reco desceu, reforcilou, reriu Revisionou pra rinque ressoar Pois revolucionário, reque é refém E o rosto roto, refletido é quem? Refrutiu, meu filho, isso aqui reflute o quê? Diga pra mim que é criar um brinque Quer brincar? Brinque A brinque é um pedaço que é depois e melhor que está bom Aí também não dá, meu filho Reinventou, releu Remodernizou Eu não tenho paciência Pra quem não tem tempo livre Liberdade é uma ciência Ócio também cabe no louvre Amanhã não posso, amanhã não posso Tenho que fingir-me de morto Às quinze não devo, às quinze não devo Devo horas, tenho enterro Minha aula de palé Meu cinema, minha cura Às sete pego no pé Às oito corte e costura Há de se chegar a tempo Se não dança contra dança À noite, aula de canto Nunca sobra pra esperança Às sete não conte Às oito não conte Às nove não conte comigo Pois eu tenho azar Pois eu tenho azar E almoço executivo Cinco horas já dá cinco Sentado mas sem sentido Onze horas já sanando Embarquei no trem já partido Eu não tenho paciência Pra quem não tem tempo livre Liberdade é uma ciência Ócio também cabe no louvre Amanhã não posso, amanhã não posso Tenho que fingir-me de morto Às quinze não devo Às quinze não devo Devo horas, tenho enterro Minha aula de balé Meu cinema, minha cura Às sete pego no pé Às oito corte e costura Aí se chegar a tempo Se não dança contra dança Às sete aula de canto Nunca sobra pra esperança Às sete não conte Às oito não conte Às nove não conte comigo Três eu tenho azar Três eu tenho azar E almoço executivo Cinco horas já dá cinco Sentado mas sem sentido Onze horas já sanando Embarquei no trem já partido Não posso ficar 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 Já foi dinheiro no sudão Trocava pulso por milhão Agora eu quero ver quem vai pagar Pataca de papel não vai colar Quietinho mas ligeiro pra me defender Vou pra linha de fundo e chegou pra cruzar Eu já sou tarde quando vai amanhecer Procura mas não acha Eu tô sempre em outro lugar Sai o outro chegando Não dá tempo de voltar Já te feri de moto sem você notar Espeito de ferro mora em casa de pau Rimão, Obama, Cambira, Cédo, Jatobá Corte de asas bem no sangue no jornal Se o leite é derramado não vou reclamar Sapatiei na escuridão Lama lavada no rincão Fumaça na janela é incendiar Fulejei na calçada pra pisar Música Não adianta me tratar no salavanco Porque no tranco de escândalo tá lá Tive malogro por amor, fui na cambúzio Agora abuso pro buso ficar Já foi dinheiro no sudão Trocava búzio por milhão Agora eu quero ver quem vai pagar Pataca de papel não vai colar Quietinho mas ligeiro pra me defender Vou pra linha de fundo e chego pra cruzar Eu já sou tarde quando vai amanhecer Procura mas não acho Tô sempre em outro lugar Saiu eu tô chegando e não dá tempo de voltar Já te virei de morte sem você notar Espeto de ferro mora em casa de pau Em Paulo, Bama, Cambira, Cedro, Jatobá Corte de aço e prende o sangue no jornal Se o leite é derramado não vou reclamar Sapatiei na escuridão Lama lavada no rincão Fumaça na janela é incendiar Fulejei na calçada pra pisar Agora eu quero ver quem vai pagar Pataca de papel não vai colar Vê se para esse batuque não dá Vê se para esse batuque não dá Eu já tentei telecoteco Tu caca tum tum caca tum tum pa 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 A mão tem vontade própria Bate que bate com a direita Bate que bate com a canhota Bate que bate com a direita Bate que bate com a canhota E quando pinta o breque É um repique no vazio pra voltar A mão se acaba racuntum para contar Altera o tempo que ela adora Se mostrar tanta vergonha Que essa mão me fez passar E no elevador é um terror e coisa e tal Descobre som entre o espelho e a parede lateral O pé se empolga e vai fazendo a marcação É, ela não para não, não para não Eu já fui atrás de um doutor que é muito bom Ele me disse que isso é mal de percussão Me receitou leque, sota floral de bar Pra ela se acalmar, se acalmar Na falta de objeto ela me espanca Bate na coxa, na bochecha e na garganta Na minha cara sempre aquele vermelhão Ela não para não, não para não Eu já comprei Eu já comprei lá na de cima a machadinha Pra minha livre, para ela o fim da linha Só falta alguém que se habilite por favor A machadinha na mão dela É um ouro, 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 ouro Vê se parece patuque Não dá Eu já tentei telecoteco Tum, tum Tum-tium-ta-tum-tum-ta-tum-ta-um-ta-tum-ta-tum-ta-tum-ta-�alã-ta-poe-a-to-ta-tum-ta-ta-ma-ta-tum-ta-ta-tum-ta-a-��-ta-ta-tum-ta-e-t-um-ta-tum-ta-ta-o-t-e-t-um-ta-m-to-ta-t-o-t-um-ta-t-um-ta-p-t-a-t-um-ta-t-um-ta-tr trovettà Mercedes10T1 G points T Pub Prize pra um socorro aí, fui no SUS, fui no PASCO, eu não tinha, não, eu só fico com esse bagulho aí, cara, fico tudo dolorido, a mão não para, não consigo comer, não consigo namorar, não consigo fazer nada, desde que esse negócio, esse cara, esse barba aí, inventou esse treco aí, bicho, os caras ficam se batendo, aí e agora, bicho, o que que eu faço com isso, nem um troco eu arrumo, os caras estão na Europa, e eu tô aqui, mano, na fila aqui do Peri Peri. Surra de amor, a sodomia que tu me pediste, um tapa a mais, pra alimentar o teu fetiche, Sova espinho dor, a soite para o teu prazer, com que fujudor, e sangue pra compadecer, dá um porém, surra de amor, hoje se encontra em qualquer canal, um Bruce Lee, David Cardoso, e tipo, Alexandre Frota, já é normal, vou te castigar, com a flora que resplandecer, e te espancar, com toda leveza do ser, vai ser assim, cravos e jasquinhas, e samabaia pra chicotear, coça de anis, somente pra te perfumar, só pra aplodir, vitória rédea pra goçar, na processão, pétalas no chão, não provocam dor, o ditado diz, em mulher só se, bate com a flor. Raclé d'amour, la sodomie que tu me demandes, une gif en plus pour nourrir ton fétiche, bastonade et miné douleur, fouet pour ton plaisir, kung fu, judo et sang pour s'apitoyer, raclé d'amour, sur n'importe quelle chaîne on a un obélix et un astérinx, c'est banal, je vais te punir avec la flore qui resplendit, et te rosser avec toute la légèreté de l'être, ce sera comme ça, oeillet et jasmin, fougères pour te fouetter, dames de nuit pour garnir la cravache, roustes d'anis juste pour te parfumer, taloge de nénifar pour ratisser la possession, Pétales au sol ne font pas de mal, le proverbe dit, on ne barque d'une femme qu'avec une fleur. Cossa de anis, somente pra te perfumar, je vais te punir, sopa pudir, et te rosser, vitória rédia pra goçar, la possession, Pétales au sol ne font pas de mal, provoque d'une douleur. Le proverbe dit, le ditat dit, c'est une femme qu'avec une fleur, bate comme la vie. Aïe. Tão bonita, boa filha comportada, estudiosa, fez menina catequese, cozinhava, cuidava de toda casa, só que tinha um sopro, lavava o lamitral, com qualquer nervoso, já passava mal, fez um tratamento, não adiantou, no ouvido da mãe, o doutor falou, toma cuidado com essa menina, usou o pro, mas que problema, é uma sina, calha e assuste, não bata não, o sangue, ele estoura o coração, mais um dia no banheiro do colégio, a loirinha refazia as suas tranças, e uns moleque, encapetado, a oitava série, resolveram, lhe assustar, de pura inveja, tacaram o bombinha, lá pelo vitrô, um tremendo baque, quando estourou, o sangue estufou, sua artéria horta, tava de olho aberto, mas já tava morta, enquanto morria, e agonizava, ela braquejava, aqueles moleque, dali pra diante, e nunca mais, ninguém no banheiro, irá ter paz, e gargalhou, toda feliz, foi pro caixão, com algodão, no seu nariz, e gargalhou, e gargalhou, cê toma cuidado, na hora do xixi, cê toma cuidado, na hora do cocô, não olhe pro espelho, que ela vai dar lá, te ameaçando, que vai te pegar, toma cuidado, que ela te escana, a loira, toma cuidado, que ela te busca, a loira, toma cuidado, que ela te arranha, a loira, toma cuidado, que ela te assusta, a loira, toma cuidado, toma cuidado, que ela te assusta, Vou mandar fazer Um caderninho de vergonhas Capa dura, fio de ouro Todo encadernado em couro Pra documentar assina Coisas que você nem sonha Sendo você incapaz De notar sua vergonha Por exemplo Nosso caderninho flagrou a senhorita No dia 1º de julho de 1986 Escrevendo 3.784.000 vezes Eu te amo Numa carta de 100 metros Interessada A Lauro Corona Vou mandar fazer Um caderninho de vergonhas Capa dura, fio de ouro Todo encadernado em couro Pra documentar assina Coisas que você nem sonha Sendo você incapaz De notar sua vergonha 12 de junho de 1982 O hoje cavaleiro Tinha uma pretendente Convidou a cocota pra jantar Se preparou Botou um pochetão da cairê Com um botão do parmeira Retirou a guria em casa Entrou no penha-lapa E levou-a pra jantar No grupo Sérgio Da Rádio Auleste Vou mandar fazer Um caderninho de vergonhas Capa dura, fio de ouro Todo encadernado em couro Pra documentar assina Ai meu Deus Coisas que você nem sonha Sendo você incapaz De notar sua vergonha Anos 2000 Nosso caderninho generaliza a década E flagra você Comprando esse CD no camelô Ou então aproveitando uma liquidação Nas americanas Botando CD Olhando em card Chamando gente pra ouvir com você Mas deixa a página nesse caderninho Pronto, pronto, pronto Está inaugurado Um movimento importantíssimo para o carnaval balistano O bloco do Moviola Pra sobreviver de arte em São Paulo Tenta o Sérgio Tenta o Sérgio E a tiazinha sempre diz que está faltando Pega um carimbinho De uma data esquecida Assinatura profissional Reconhecida Pra sobreviver de arte em São Paulo Pra sobreviver de arte em São Paulo Vai e tenta Vai e tenta Vai e tenta Vai e tenta A rua nele Vai se o empresário Fala em custo-benefício Manda ele Manda ele Se printar Mas meu amigo Se todas as suas tentativas Derem em nada Não se importe Pois mesmo após a morte Você poderá tentar um projetinho No céu Tenta o Sérgio Tenta o Sérgio Vai tentando Tenta o Pac Vai, tento o Pac Tenta o Pac Lê Mendonça Lê Mendonça Vai tentando Vai tentar A rua nele A rua nele A rua nele A rua nele Amém